Oi meninas, turupão! Eu sou o Lucas Dalla, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, senão você vai morrer daqui a 3 dias. Bom, eu trago pra vocês aqui hoje, então, a resenha do livro Dance of Thieves, da Mary Pearson, publicado pela Darkside Books. Essa edição tá incrível, de maravilhosa. Essa edição, eu acho que é uma das edições que tem o mapa mais bonito que eu já vi. É um mapa lindo, lindo. O livro é bem comprido, tá? Ele tem 500 páginas, 500 e pouquinhas páginas, então ele é uma história bem grandona. Mas é uma história, gente, assim, o que eu achei desse livro? Como que eu vou explicar pra vocês? Ele é um livro que eu acho que eu gostei muito dele, porque eu já sou apaixonado pela Mary Pearson, pela escrita dela, pelo jeito que ela conta a história, pelo jeito que ela me apresenta os personagens, mas eu reconheço que ela tem problemas, que eu acho que sem esses problemas o livro teria sido bem mais gostoso de ler. Então, assim, gente, basicamente o que você precisa saber sobre esse livro é que vai ser uma história à parte do que aconteceu nas Crônicas de Amor e Ódio. Então, é um livro que continua a partir dali, mas é uma outra história, com outros personagens diferentes, uns anos depois do final das Crônicas de Amor e Ódio. Então, acabou lá, passou alguns anos, a gente vai ter a história da... a gente vai ter essa história aqui. A nossa protagonista é a Kazimira, eu amei esse nome, e o apelido dela, então, é Kazi, e ela é uma ladra. Ela é uma ladra que ela tem habilidades tão boas, assim, no que ela faz, ela tem dedos tão leves, né, que ela acabou sendo contratada, digamos assim, pela Rainha de Venda, pra fazer parte da Guarda Real dela, que são os Ratans. Ratans são pessoas, assim, da Guarda de Venda, que são pessoas extremamente confiáveis da Rainha. Então, são aquelas pessoas que fazem tudo que ela manda, são pessoas que têm que ser 100% da confiança dela mesmo, entendeu? E são pessoas que nunca falham. Tanto que Ratan significa alguma coisa nesse sentido, de nunca falhar, nunca desistir, alguma coisa assim. E assim, gente, tem um reino, em específico, chamado Bellinger, que ele não chega a ser um reino, mas ele é uma organização, digamos assim, que ela tá à parte das leis do reino, das leis de Venda, das leis da Rainha. Então, eles são, digamos que, um reino bastardo. E esse reino não segue regras, eles seguem as próprias regras, eles seguem as próprias leis, e eles não têm nada a ver com a Rainha. Eles não têm, assim, obediência constante à Rainha, a nenhum reino de nada. E o grande chefe deles, né, que era o líder desse reino dos Bellinger, morre. E os Bellinger, eles sempre fazem assim, é sempre coisa de linhagem. Então, morre o pai, o filho, o filho vai, é sempre coisa de linhagem. E aí, então, o filho desse cara que morreu, né, do último líder dos Bellinger, vai assumir, então, o posto de liderança. Como se fosse um rei mesmo. Esse rei é o Jay-Z. O Jay-Z, ai, meu Deus do Jay-Z, gente, meu Deus do céu, que homem. Então, a gente vai ter duas histórias simultâneas até que elas vão se encontrar. A gente vai ter a história da Kaze, que ela foi contratada pela Rainha pra ir até o reino dos Bellinger, porque eles desconfiam que tá tendo algumas transgressões nesse reino. A Rainha desconfia que esse reino tá escondendo pessoas que não são tão boazinhas, digamos assim. Então, a Rainha desconfia que eles estão escondendo pessoas que fazem contrabando, pessoas que foram responsáveis pela morte de pessoas importantes, meio a realeza, né. Então, a Rainha desconfia que essas pessoas estão escondidas lá e ela manda a Kaze com mais duas ratãs, amigas dela, pra conferir o que tá acontecendo lá, né. Tudo na muquia, tudo, né, por debaixo dos panos. Só que aí, gente, vai acontecer um episódio aqui que a Kaze ela vai acabar se deparando com o Jayce e ela não sabe que ele já é rei. Ela acha que o rei ainda tá vivo. Então, ela não sabe que ele já tomou a liderança ali do posto dos Bellinger e ela trata ele assim, ela quase dá uma surra nele e vai acabar que os dois vão ser sequestrados por gente que eles sequestram pessoas pra trabalhar em obras, né. É como se fosse trabalho escravo mesmo. Então, aí, eles vão ficar bom tempo juntos, né, tentando fugir de todas essas pessoas, né, tentando chegar de novo até o reino. Então, eles vão ficar bastante tempo juntos e aí, então, vai nascer o romance dos dois. Entendam, gente, que o romance dos dois ele não é aquela coisa melosa. Aí, sabe, te irritar muito. Por exemplo, os dois, eles têm um problema, um empecilho de não poder ficar juntos. Por quê? Porque a Kaze, ela é uma soldada da rainha e ela tá tentando descobrir as transgressões do reino dele, do Jaze. Então, assim, já tem dificuldades, mas os dois ficam mesmo assim, sabe. É aquela coisa, tipo assim, não tô nem aí. Me deu vontade, me deu tesão, vamos se beijar. Então, eu já gostei a partir daí. E os personagens são muito cativantes, gente. Tanto a Kazimira, que ela é uma personagem, assim, muito... Ela é forte, né, ela é durona, mas ela é muito sensível. E a gente percebe isso pela narrativa dela. Porque a narrativa vai ser a mesma coisa das Crônicas de Amor e Ódio. Um capítulo de cada vez, de cada um. Um capítulo vai narrar a Kaz e o outro o Jaze. Então, a gente percebe na fala dela que ela é muito sensível, ela tem muitos sentimentos muito fortes. E o Jaze, apesar dele ser bruto, assim, apesar dele ser um cara de atitude também, ele é muito respeitador, sabe. Ele é muito respeitoso com ela, sabe. Ele sempre coloca ela, assim, digamos que em primeiro lugar, os sentimentos dela antes de tomar alguma atitude. Tem batidas de martelo lá em algum lugar, gente. Então, digamos que o Jaze, ele é meio príncipe encantado e meio lenhador, sabe, digamos assim. Então, eu gostei muito deles, gente. São personagens incríveis, assim. Um grande ponto, um ponto forte desse livro é a descrição de todo aquele jogo de política. Gente, esse livro aqui, ele é um jogo de política do caralho, assim, sabe. Então, é quem reina quem, o que que faz esses reinos, o que que os Bellinger fazem com respeito a essa coisa de não querer ligação nenhuma com a realeza, né. O que que venda tem a ver com esse reino, por que que ninguém ataca ninguém, sabe. Então, tem muito jogo de politicagem envolvido. E ele é um livro muito descritivo nas cidades mesmo, por onde eles estão passando. Ela descreve venda ali. Ela descreve um lugar chamado Boca do Inferno, que é um lugar que parece uma favela, assim, sabe. Tem a Arena também, que é tipo um mercadão gigante, onde ali que rola metade do contrabando, né, metade do tráfico. Então, é um livro muito descritivo. Ele é muito político. Só que a Mary Pearson, ela tem um problema sério, que eu já vi nos outros livros dela. Que é o quê? Ela se arrasta demais. Ela se arrasta muito. A impressão que dá é que a gente vai lendo cem páginas e parece que não aconteceu nada. A impressão que dá é que a gente anda andando e não sai do lugar. Então, assim, algumas coisinhas vão acontecendo, mas nada que seja, assim, que impulsione a leitura pra frente. Então, como eu falei, esse livro, talvez, sabe, seja um pouco difícil pra quem nunca leu nada dela. Mas eu recomendo que você leia depois de ter lido As Crônicas de Amor e Ode. Porque tem esse problema de se arrastar, sabe. É uma leitura que ela não vai pra frente. E eu acho que eu só consegui, assim, aproveitar muito a leitura e eu curti muito esse livro por causa dos protagonistas. Então, eu acho que eles me motivaram a ir até o fim, assim, sabe, e não largar o livro. Eu li muito rápido esse livro por eles. Eles, assim, me conquistaram desde a primeira página. Então, é uma saga que eu quero ler até o fim por causa deles. Eu tô apaixonado por esse casal, gente. E a Mary Pearson, ela tem uma coisa que eu adoro. Tipo assim, quando você percebe que o relacionamento dos dois vai cair naquela ladainha de tipo, ai, a gente não pode ficar junto, a gente se ama, mas a gente não pode ficar junto por causa disso e disso e disso. Quando você sente que vai cair nessa ladainha, ela coloca uma cena do Jayce colocando a casa na parede e ele chega e fala, eu gosto de você. Vamos ficar? E aí? Ele, tipo, já dá um ultimato ali, sabe. Você fica, porra, aí sim. Um cara de atitude que vai lá e fala, né. Pelo amor de Deus. Então, ela não deixa a história cair naquela ladainha chata do romance Água com açúcar. Graças a Deus, até aqui não teve triângulo amoroso. Vamos rezar para que continue assim. O grande empecilho mesmo dos dois ficarem juntos, tá vendo? É aí que eu falo, gente. Por que que o empecilho de duas pessoas ficarem juntas tem que ser outra pessoa? Um minuto de silêncio para a gente refletir sobre isso. Não precisa ser outra pessoa. Outras situações. Coloque outros problemas. Seja original. Aqui, por exemplo, a gente tem tanto essa coisa dela ser uma soldado e ele ser um rei de outro reino. Bastardo. Mas também tem muito jogo de política envolvendo os dois. Entendeu? Envolvendo reinos e outras coisas que impedem mesmo os dois de ficarem juntos. Então, assim, são coisas, são probleminhas que vão acontecendo que não precisa ser outro cara que vai surgir para querer o coração da casa. Pelo amor de Deus, isso já passou. Então, muito bom. Muito original nesse quesito. O final do livro, gente. Tem o... O finalzinho mesmo. O epílogo, sabe? A última cena. Deixa você com uma pulga atrás da orelha e eu acho que a partir desse final a gente já vai poder esperar para os próximos livros um elemento sobrenatural. Digamos assim. Então, eu acho que a partir de aqui vai ficar... A história vai começar com um quê mais fantasioso não tão absurdo mas mais gostoso de... Eu acho que me acendeu uma chama o final desse livro, sabe? Eu fiquei muito, assim, ansioso para os próximos. Então, Darkside, por favor, traga logo o próximo livro porque eu preciso, preciso muito ler, gente. Então, assim, gente, é muito bom, tá? Apesar de eu ter amado esse livro eu ainda prefiro o primeiro volume das Crônicas de Amor e Ódio. Eu acho que ele é um livro muito mais, assim, delicinha. mas esse livro aqui como o primeiro volume de uma saga já com certeza me fez, assim, ficar aceso para ler os próximos. Então, super recomendo mas leiam antes as Crônicas de Amor e Ódio. Apesar de ser outra história, essa é uma história que se passa depois do que aconteceu lá. Então, você vai pegar muito spoiler, gente, do que aconteceu lá nos outros livros. A menos que você não tenha interesse nenhum em ler aquela saga. Aí sim, mas, assim, eu recomendo que você leia tudo. acho que eu virei aquele tipo de pessoa que já quer ler tudo dessa autora. Eu acho que o único que eu não li dela ainda foi o Crônicas de Morgan que é um livro bem fininho de contos que ainda não li dela e pretendo ler com certeza porque ela já virou uma autora queridinha do meu coração. Bom, gente, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dê o seu like porque isso me ajuda muito, assim, sabe? Comentem aí embaixo o que vocês acham da escrita da Barry Pearson, vocês gostam, o que vocês acharam dos personagens? Gente, esses personagens ganharam o meu coração, sério. Vamos conversar um pouquinho então nos comentários. Siga a Dark Side nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição desse vídeo. Beijo pra todo mundo e até a próxima.